Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para o amor, gente. Janeiro de 2023. O que temos para contar para vocês? O que vocês precisam saber em relação ao amor? Signo lunar, solar, ascendente, Vênus e Júpiter. Você pega a energia que for para você, tá bom? O que tiver a ver com o seu coraçãozinho, com o seu momento. A gente sempre sabe, né gente? Aquela intuição que bate forte. Pega o que for seu. O que não for, gente, solta para o universo, tá? Não carrega energia que não é sua, não. Não fica não, tá bom? Não faz bem. Deixa que é de outra pessoa. Então vamos lá, padilha. Amor para janeiro, signo de Libra. O que nós temos para contar aí para os Librianos? O que eles precisam saber, né? O que é deles? Então vamos lá, energia de Libra. Bom, vamos começar aqui falando, gente, de um casal aí, né? Vocês vão saber aí de um casal que está passando por dificuldades. Alguém próximo a vocês ou que tem um convívio muito próximo. Pode ser alguém da família? Pode. Então vocês sabendo aí que essas pessoas, esse casal está passando por dificuldades, tá? Vocês vão ficar um pouco surpresos aí em relação a essa revelação. Vocês não vão estar esperando por isso, não, tá? Pra vocês aí que têm um relacionamento muito equilibrado nesse mês de janeiro, tá, gente? Um equilíbrio aí na vida amorosa, sim. Um momento de equilíbrio, um momento de verdade entre vocês, tá? Então assim, sabe aquela momento assim, nada escondido, nada oculto? Tudo é verdadeiro entre vocês, tudo está equilibrado, emoção, mente. Então, um momento muito positivo em janeiro pra muitos de vocês que têm essa relação, não importa se é namoro, se é casamento, se é noivado, tá bom? É um mês, sim, de positividade, de equilíbrio. Aqui fala, gente, de vitória, de boa sorte. Pra quem aí está passando por uma separação, calma, respira, tá? Porque vem vitória nessa sua questão aí. Pode ser que você esteja aí passando por uma separação e aquele momento, né, gente, do emocional abalado pra muitos, mesmo que tenha partido de você essa separação, né? Sempre fica aquela questão dentro do coração, né? De puxa, que pena que não deu certo, aonde eu errei, enfim, questionamentos, né, gente? E pra quem aí tem, está na questão de justiça, no momento de justiça em relação à separação, tem vitória pra você. Então, tem vitória, tem boa sorte pra muitos de vocês em relação à separação. Às vezes, gente, a gente não percebe, mas a separação foi um livramento, né? Uma coisa boa que vai fazer a tua vida andar pra frente. Então, muitos de vocês aí tem vitória em relação a essa separação. Gente, boas notícias aí, boa sorte no mês de janeiro em relação a vida sentimental. Gratidão, padilha, gratidão, linda mensagem para os nossos queridos aí, Librianos, Librianos. Povo cigano, op-tchá, o que nós temos para os nossos queridos? Salve, salve, Librianos, salve o povo cigano, salve Santa Sara. Vamos lá. O que temos aí? Caiu muitas cartas, não vou querer. Então, vamos lá. Povo cigano, amor. Agora, já saiu os livros já, né? Ai, que lindo, adoro. Gente, esse baralho é muito lindo. Bom, o que nós temos aqui? Estamos falando que uma tranquilidade, uma paz, uma harmonia aí sendo quebrada, tá, gente? Por algum problema, alguma dificuldade. Pra você aí que trabalha junto com o seu par. Então, você que, além de uma relação romântica, meu amor, você ainda tem uma relação de trabalho, vai passar por dificuldades aí, tá, em janeiro. Então, é, aquela harmonia, aquele equilíbrio, né, sendo quebrado por algum, para alguns aí, por problemas, obstáculos em relação a trabalho, projeto, que vocês têm juntos. Então, isso serve, sim, para quem tem, já tem um projeto junto, já está trabalhando junto e para quem ainda está pensando em começar a trabalhar. Talvez você tenha que adiar isso para fevereiro, tá? Então, algum projeto que, de repente, se está desenvolvendo com a pessoa amada, vai acontecer um atrapalho, um problema e você tendo que jogar isso aí para fevereiro, tá bom? Ok? E para quem já tem, trabalha junto, vocês vão passar por certas dificuldades aí no mês de janeiro, vão ter que superar. E isso vai tirar o equilíbrio, vai tirar a paz e a harmonia de vocês, né, gente? Que trabalhar junto com a pessoa, vou falar, é complicado. Eu sei do que eu estou falando e vou falar para vocês, é complicado administrar trabalho e amor, tá? E vida pessoal, pelo menos para mim, foi bastante complicado. Mas vamos lá. Gente, mudanças acontecendo aí e mudanças acontecendo internamente. Eu estou falando de mudanças de sentimento, tá? Vai acontecer alguma coisa aí que vai te deixar preocupado. No centro do jogo, nós temos a carta das nuvens, tá? Então, a nuvem, aquela nuvem negra, é a nuvem que surge no céu de repente. Então, alguma coisa acontecendo repentinamente aí, né? Trovões e tempestade que vai te deixar preocupado, pensativo, tá? E aí, gente, isso que acontece repentinamente tem a ver com uma mudança, uma mudança de sentimento, uma mudança no seu coraçãozinho. Como a leitura é para você, Libriano, Libriana? Estamos falando dos seus sentimentos, estamos falando do seu coração, tá? Então, você vai perceber uma mudança interna e isso vai te deixar encafifado, isso vai te deixar pensativo, pensativa, tá bom? Gente, muitos de vocês aí realizando um sonho, um sonho na vida sentimental. Principalmente você que tem uma relação sólida, firme, uma relação ancorada em bases sólidas, né? Então, para você que tem essa relação aí, para alguns é uma relação de muito tempo, vocês vão realizar um sonho juntos aí, tá bom? Um sonho se realizando. Bom, tem Libriano, Libriana que vai entrar num conflito emocional aí, tá? Conflito emocional confirmando o que já foi falado, né? Um conflito de sentimento, uma coisa, não sei muito bem o que eu sinto, né? Um conflito entre pensamento e emoção. Então, tem Libriano, Libriana passando por um certo desequilíbrio aí nas emoções, tá? Mas me parece que isso tá para acontecer aí depois do dia 15, né? Do dia 15, do dia 17 de janeiro, tá? Tá mais aí para a segunda quinzena isso acontecendo, essa confusão sentimental. Para alguns, tem gente que já pode estar passando por isso, tá bom? Ok? Gratidão, povo cigano. Pera aí, gente, que eu vou tomar uma água. Ai, pronto. Obrigada. Gratidão pela água. Vamos lá. Tarô. O que nós temos aí para os nossos queridos Librianos? É o tarô dos magos. Vamos lá. Vida amorosa, janeiro de 2023, estamos com a energia de Libra. O que os Librianos precisam saber? O que pode ser revelado para janeiro de 2023? Gratidão. Gente, eu tô deixando aí na descrição do vídeo o meu contato, tá, gente? Para agendamento de consultas particulares. Consulta particular é aquela consulta apenas na sua energia, né? Sempre é mais favorável, né, gente? Porque a gente acaba tirando a energia da pessoa. Também já convido todos a se inscreverem no canal. Se inscreve no canal, gente. Gratidão. Deixa o seu like, que é muito importante. O comentário é muito importante para todo mundo que tem canal no YouTube, gente. Os likes e os comentários são muito importantes. Compartilhe esse vídeo, tá? Se você achar que deve, se você achar que vai ajudar alguém, que alguém precisa ouvir essas palavras, compartilhe esse vídeo também. E também ativa o sininho. Não fica de fora dos vídeos, não, gente. Ativa o sininho. Bom, vamos lá. Blá, blá, blá. Chega de blá, blá, blá. Zayla, vamos lá. Bom, intuição fortíssima para vocês aqui neste mês de janeiro em relação à vida sentimental, tá? Então, uma intuição muito forte, tanto para o positivo quanto para o não tão positivo. Então, presta atenção na sua intuição. Viva a sua vida sentimental na descrição. Seja bastante discreto em relação a isso, tá, gente? Não fica contando seus planos para ninguém. Não é um mês para você abrir a tua vida sentimental. Muitos de vocês passaram por momentos tensos, de medo, de ansiedade na vida sentimental. Alguns achando aí que não ia dar certo, tá? Que alguma coisa não ia dar certo e houve um rompimento aqui. Houve uma separação. E muitos de vocês, essa separação aconteceu, esse rompimento, por falta de limite. Tá? Então, assim, não houve um limite. Um limite de espaço. Tá vendo aqui o nove de paus, gente? Existe uma delimitação de espaço aqui atrás dele. Tá vendo? Então, não houve limite na relação. Então, houve uma invasão de espaço. Uma invasão de individualidade. De repente, você não soube impor limites para o teu parceiro, para a tua parceira. E isso te cansou. Isso te frustrou na relação. Porque você viu teu espaço sendo invadido quase que diariamente, né? Mas foi por causa disso. Por falta de colocar limites, tá? Para outras pessoas, essa separação, esse rompimento, foi por causa de excesso de trabalho, tá? Então, abraçou o mundo, né? E aí, acabou deixando de lado a tua vida sentimental. E esse rompimento acabou acontecendo. Bom, aqui fala, gente, que vocês têm uma pessoa que têm uma... Como é que eu posso explicar? Uma admiração secreta por vocês aí no teu trabalho, tá? Alguém tem uma admiração por vocês. Admira vocês secretamente. Bom, muitos de vocês iniciando alguma coisa aqui na vida sentimental, tá? É como se você trabalhasse a teu favor nesse mês de janeiro. É como se você concretizasse alguma coisa que você quer muito na tua vida sentimental, tá? Você usando de criatividade. E você iniciando alguma coisa e se lançando nessa jornada. Então, o início de alguma coisa muito positivo. O início de uma jornada muito positiva pra você. Tá bom, Libriano, Libriana? Você usando de criatividade. E você se lançando nessa nova jornada, tá? Sem muita preocupação do que vai dar. E muitos de vocês, essa nova jornada é interna, tá? É como se você tivesse sofrido uma decepção amorosa e você começasse a trabalhar internamente. Como se você aí... Como eu posso explicar? Como se você renascesse para a vida sentimental. Então, há um trabalhar interno pra muitos de vocês aqui após uma decepção, após uma desilusão amorosa aí. E outros, vocês se jogando aí numa nova jornada, tá? Me parece aqui que alguns de vocês não estão querendo assumir nada em janeiro. Não estão querendo assumir uma relação. Não estão querendo assumir o amor, tá? Então, me parece que muitos de vocês querendo curtir mais aí a vida, tá bom? Gente, uma pessoa entrando na vida de vocês poderosa. O rei de copas. Linda essa carta. Eu adoro. Acho maravilhosa. Então, uma pessoa madura entrando na vida de vocês. Uma pessoa que vem ofertando sentimento. Que vem ofertando maturidade. Maturidade sentimental, tá? Uma pessoa que vai fazer tudo pra que dê certo a relação com vocês. Uma pessoa amorosa, caridosa. Uma pessoa bondosa. E isso pode gerar uma dúvida, tá? Então, essa pessoa entrando na vida amorosa de vocês. E isso gerando uma dúvida em vocês, tá? Essa pessoa mexendo com vocês. Essa pessoa mexendo com vocês. E pra muitos de vocês, essa pessoa que entra com essas características que eu acabei de falar. É um novo parceiro amoroso. Tá, gente? Então, sim. Essa pessoa romântica. Amorosa. Que vem cheia de amor pra dar. É um novo parceiro no amor. Tá, gente? Então, sim. Muitos de vocês. Uma nova aliança amorosa. Uma nova parceria. Outros. Essa pessoa mexendo com vocês. Colocando aí vocês em dúvida em relação à vida sentimental. Os amantes, né, gente? Então, os amantes sempre me falam de escolha, de dúvida. Tá? Então, essa pessoa realmente entrando com tudo aí. E mexendo. Balançando. Sacudindo vocês aí no amor. Tá bom? Então, gratidão, gratidão, gratidão à espiritualidade. E vamos aí aos anjos do romance, né? O que os anjos do romance têm pra contar? Finalizando a energia de Libra. Gratidão, gratidão. Gratidão. Vamos lá. Anjos do romance. Janeiro. Que os Librianos aí precisam saber qual a energia. Salve, salve, anjos do romance. A sua vida amorosa está ascendendo a um nível maior de comprometimento. Tem gente que pode ficar noivo? Sim. Tem gente podendo ficar noivo aí. Vou abaixar, tá, gente? Pra vocês verem melhor. Podendo ficar noivo aí nesse mês. Para outros. Faça o esforço. Dê aí. É um grande amor que você está vivendo. Dê os passos que você está sendo orientado a dar em relação a esse relacionamento. a esse amor. Então, de repente, você pediu ajuda aí e está sendo orientado. Então, dê os passos, tá? Escute a orientação. Essa orientação pode vir da tua intuição? Sim. Pode. Tá? Então, escute a sua intuição. E aqui fala... Dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhe em parceria. Trabalhe pela relação junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Tá bom? Gente, é isso. Um beijão no coração de vocês. Feliz janeiro. Feliz 2023. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.